Na maioria das vezes eu faço o meu show, já vou embora, já vim pra cá, que é onde eu gosto de ficar, eu gosto de ficar com meus amigos. Você gosta de São José? Eu gosto de São José. Você vê aí, ó, todas as entrevistas, tudo que eu falo, São José é o melhor lugar do mundo. É que o Bola falava isso aí, mano, ele falava, mano, eu saía do programa do Gugu, eu voltava pra favela. Eu saía do Caldeirão do Hulk, eu voltava pra favela, eu saía do Fausto, não, voltava pra favela. Então ele tem aquela conexão, Adriano Imperador, pai, uma das maiores referências aí em relação a esse assunto, né? Que ele se sente bem lá comendo a marmitona dele, sentado lá no morro com os malucos, né, mano? Sentado no cabelo ali com os parceiros dele. Na paz, né, pai? Entendeu? Eu gosto de ficar na comunidade dele, eu acho isso muito foda, mano.